Olá, amigos de Resende, Jair Bolsonaro. Nas vésperas do espadinho deste ano, tive uma reunião com o PSC Mulher. Uma reunião maravilhosa. Presente para minha grata surpresa, o atual prefeito Rechouan, com o qual eu tenho um grande carinho e consideração. Afinal de contas, Resende, aí meus três filhos nasceram. Por duas vezes já arranjei no Orçamento Federal Máquinas Agrícolas para o pessoal da agricultura de Resende. Bem como, certa vez, liberamos 500 mil reais para uma obra no bairro do Alegria. Rechouan me apresentou o seu vice-candidato a prefeito do PMDB. Nada mais além disso. Obviamente, eu não poderia ser deselegante com o seu candidato a vice, porque ser amigo do Rechouan, a princípio, tem tudo para estar na mesma linha nossa. Agora, não sabia das coligações. E o meu partido do PSC, juntamente com outros partidos de esquerda, estão apoiando o atual candidato do PMDB de Rechouan. Em função disso, o mundo caiu na minha cabeça em Resende. Não votam mais em mim, porque meu partido está se coligando com o partido de esquerda. Não estou dando uma de lula aqui. Não sabia dessa coligação, como eu não sei. Em quase 3 mil municípios do Brasil, onde meu partido se coligou. Agora, vamos lá. Nós temos, eu tenho uma simpatia também muito grande, por Ronaldo Canhado. Talvez um candidato a presidente em 2018. Que tem muita coisa em comum comigo e eu com ele. Agora, em São Luís do Maranhão, uma capital de Estado, o candidato a prefeito do atual governador, Flávio Dino, do PCdoB, é um cidadão do PDT. E nessa coligação, onde está a frente aí, está encabeçando aí, um cara do PCdoB, está apoiando esse candidato, o meu partido do PSC, que eu também não sabia disso daí, bem como o DEM de Ronaldo Canhado. E agora, como o DEM de Ronaldo Canhado está apoiando um candidato indicado por alguém do PCdoB, nós vamos alijá-lo também das eleições de 2018? Me desculpe, muitos estão entrando na pilha da esquerda, que é dividir para vencer. Qualquer pequeno problema, qualquer coligação mal feita, é que várias foram mal feitas pelo Brasil, não só com o PSC, bem como com o DEM. Nós vamos agora nos dividir, vamos ficar com quem para 2018? Se tiver uma outra proposta alternativa, um santo talvez, estou em condições de embarcar nessa grande jornada. No mais, um forte abraço a todos, contem comigo, desde 1970, eu combato essa esquerda que está aí. Desde antes, ser cadente até mesmo da Academia Militar das Agulhas Negras. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.